E fala aí galera, beleza? O Alex na área, Fortnite é o seguinte, hoje eu trago pra vocês aqui uma gameplay, beleza? E vamos jogar com a skin mais genial do Fortnite de todos os tempos, isso na minha opinião, tá guys? E vocês vão entender o porquê. Quem já conhece ela, tá ligado, dificilmente vocês não vão conhecer, mas pra quem não conhece, a gente vai jogando e vai explicando, beleza? Bom, já deixa aquele like, inscreva-se, compartilha aí meus amigos e passa aqui na lojinha de itens, meu guerreiro. O Ali traz assim um gameplay, o nosso código, faça parte dos 100 apoiadores, digita e aí você vai buscar e tudo aquilo que você comprar aqui ó, na lojinha de itens pra vocês, automaticamente você vai estar me ajudando, apoiando aí com o código do canal, beleza? Bom meus amigos, é o seguinte, skinzona, marota e maravilhosa, deixa eu vir aqui rapidamente aqui ó, só pra gente ver um bagulho aqui, enquanto tá começando ali ó, essa skin é a mística, tá? Skin da minha temporada favorita e do meu capítulo favorito rapaziada, Marvel, capítulo 2, temporada 4. Simplesmente uma skin extraordinária cara, porque ela é a única, a única, repito, a única skin do jogo que pode se transformar em outras skins do jogo, tá? Assim como a mística é nos filmes e tals, que ela pode se transformar em outras pessoas e se disfarçar, né? Digamos assim, se passando por outras pessoas. Aqui no Fortnite, a Epic Games teve essa sacada genial cara, e isso na época girou um hype tão absurdo, mas tão absurdo, que vocês não fazem ideia mano. Primeiramente porque foi a primeira temporada, se eu não estiver enganado, assim, temática 100% temática. Por quê? Porque no capítulo 2, temporada 4 da Marvel, foi simplesmente os heróis da Marvel, o Glute, o Iron Man, Wolverine, a Mulher Hulk, por aí vai rapaziada, vários heróis, vários heróis, um mais legal do que o outro, entre eles o Thor. E a mística é simplesmente a minha skin, assim, eu não vou dizer que é a minha favorita, mas é uma das minhas favoritas aqui, do Fortnite, e também do passo de batalha da Marvel, simplesmente por esses motivos que eu acabei de falar pra vocês, tá rapaziada? É genial mano, é simplesmente genial, os caras pegaram a ideia, da existência, né, da criação da personagem pela Marvel ali e tudo, pegou aquela ideia, aquele conceito e trouxe isso para o jogo mano. Isso é simplesmente top. Como que funciona? Vocês vão ver isso na prática, tá? Ela tem uma habilidade, que pra você poder fazer isso na época, você tinha que desbloquear esta habilidade, fazendo algumas tarefas, fazendo algumas coisas. E era bem difícil, tá rapaziada? Hoje o Fortnite, eu digo pra vocês, que é um jogo muito fácil. A Epic Games ao longo dos tempos, deixou o Fortnite muito fácil, porque hoje em dia você já tem algumas tarefas, já com a marcaçãozinha, você cai lá na marcação, interage com a exclamação, pronto. Na nossa época não, guys. Quem jogou capítulo 1 e 2, a gente não tinha nenhum tipo de marcação, nenhum tipo de indicação no mapa, nos mostrando onde e como tinha que fazer, né? Ou a gente fazia isso na Tora, porque conhecia o mapa, ou a gente, nossa, tem um peixotinho ali. Ou a gente recorria a alguns canais do YouTube que ensinava a fazer as tarefas. Daí veio, né, a minha motivação de querer fazer tarefas pra ajudar vocês, porque na minha época eu também fazia isso, eu pesquisava, né? Tem até o canal referência pra mim, que é o canal do Coyote, beleza? É um canal que me inspirou a fazer o tipo de vídeo que eu faço. e pra você conseguir qualquer coisa naquela época era através de tarefas. Tipo assim, é, 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 opa! Tô me atirando! Ai, tô me atirando! Não! 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 Não, eu quero morrer agora! Não, eu quero morrer agora! Eu não quero morrer agora! Eu não posso morrer agora, porque tá no comecinho da gameplay. Porque, tipo assim, rapaz, além de você jogar o jogo, tá? Se liga na treta. Pra você upar o passe e desbloquear, você tem que fazer tarefas específicas pra pegar os itens do passe. Ah, se eu quiser o glute e o companheiro do glute, eu tenho que fazer uma tarefa de pesquisar onde é que tá as sementes, de cavar onde é que tá num ponto específico do mapa escondido, sem nenhum tipo de marcação. Sacou, rapaziada? Era treta! Então, pra gente conseguir a habilidade da Mítica, pra gente conseguir as garras do Wolverine, pra gente conseguir tudo o que a gente tinha do passe, não era você jogar o pau-passe, não. Você tinha que jogar o pau-passe e fazer a tarefa específica pra desbloquear aquele item específico. Era muito mais difícil, porém, muito mais divertido, tá? Infelizmente, Fortnite nunca mais vai ser daquele jeito, porque, galera, de fato, hoje Fortnite é bom, hoje Fortnite é bem divertido, é bem legal, mas antes era muito mais, cara. Não tem nem comparação. Se você acha Fortnite legal hoje, mano, não é 5% do que é o que era antes, mano. Sinceramente, em termos de gameplay, em termos de... Cara, de tudo, de tudo. Era sensacional. Hoje é um jogo top, de excelência, tá? Fortnite, ele consegue ser incrível por isso, porque ele sempre se supera. É claro que tem uma temporadazinha mais fraca, outra mais, né? Mais ou menos. Mas sempre o Fortnite tá na média. E essas últimas temporadas, desde o Fortnite OG, do raiz pra cá, a Epic Games tenha acertado a mão novamente, tá? Então, Ale, como é que funciona a questão da mística, rapaziada? É o seguinte. Eu não fiz essa missão aqui em mapa de bot nada, tá? Eu tenho mapa comum aqui, pra vocês verem a gameplay do mapa comum mesmo. Então, pode ser que eu não consigo mostrar pra vocês na prática, mas se eu eliminar um oponente, já vai servir. A habilidade dela é essa aqui, que ela tem mãos, tá? E como que funciona aqui, ó? Assim que você elimina um oponente, ela vai usar essa habilidade e vai copiar a skin do cara. No meu caso, como eu usei aqui, sem ter eliminado alguém, eu me transformei em default. Esse default aqui, ele tem um tempo, tá? Eu não sei te dizer o certo, é o tempo pra me voltar, pra ser a mística de novo, mas tem um tempo. Ou se eu tomar um dano de qualquer oponente, também eu volto instantaneamente. Tem um cara aqui, ali, ó. Bora ver se eu consigo finalizar ele, ou ela. Vamos ver lá, ó. Bora ali, ó. Vamos vir aqui, pei, e ba-da-ba-pam. Aí, ó. Vamos lá. Finalizei aqui, agora eu vou usar a habilidade, ó. e eu vou me transformar naquela skin que eu consegui finalizar. Galera, isso é genial. Isso é incrível, tá? Tem um tempo limitado, sim. Não vou ficar com essa skin por muito tempo, porque tem um tempo. Se eu tomar um dano, instantaneamente sai. Porém, o fato de você se transformar em uma outra skin, cara, era muito bom, porque você tinha uma sensação que você era aquela skin. Por exemplo, ah, eu não tenho um Travis Scott. É uma skin que eu admiro e que eu gosto. Se eu usasse a Mística com essa habilidade aqui pra tentar finalizar o Travis Scott e se transformar nele, eu tinha uma sensação que eu tinha aquela skin. Então, era bem legal, é bem maneiro. Por isso, na minha opinião, rapaziada, sim, eu considero a skin mais genial aqui do Fortnite, tá? Tem algumas skins, galera, que possuem habilidades únicas. E eu quero fazer alguns vídeos pra vocês conhecerem essas skins, tá? Então, eu quis conhecer primeiramente, eu quis começar primeiramente com ela, porque, mano, é um bagulho insano, rapaziada. Aqui, eu já voltei a ser, opa, não, já voltei a ser ela novamente. E é um bagulho insano, tá, guys? Eu vou dropar esse kit aqui, porque eu não gosto de andar muito com kit, não. Eu gosto de andar com mini, com shield. Show de bola. Apesar que a gente precisa sempre de shield, né? Aqui, tem um Q aqui, tá um rifle, vou pegar. E é isso aí, rapaziada. Assim, tem algumas skins, deixa eu ver aqui, que tem algumas habilidades especiais, por exemplo, Midas, né? Que tudo que ele toca vira ouro. E tem outras também que eu não vou spoiler tanto. Opa, tem um cara aqui, mano. Eu vou dropar. Eu vou dropar. Ruinha. Agora a gente vai se transformar nela, e eu vou ficar já com minha segunda skin aqui, que eu já consegui ter, usando simplesmente a Mítica. Galera, a sensação é bem legal, cara. A sensação é, ela é muito boa, mano. E esse foi um dos hypes, cara. Eu lembro como se fosse hoje, galera. Mano, esse foi um dos hypes que a galera ficou assim, perplexa. Porque, galera, eu nunca vai ter uma temporada que nem da Marvel. Desculpa, mano. Muitos acham que é o do Midas, mas, cara, o da Marvel. Só quem não gostou, é a galera que defende a DC, e que gosta da DC, porque tem aquela treitinha de DC e Marvel. Mas, velho, todo mundo que eu conhecia, mano, é difícil de explicar com palavras, cara. Porque o sistema de progressão daquela temporada era perfeita, o mapa era perfeito. Mano, foi nessa temporada onde começou a ter novas coisas, o ouro, os NPCs. se eu não estiver enganado, eu não sei se foi exatamente da Marvel, mas eu sei que foi no capítulo 2, que a gente teve a questão dos ouros, né, que começou com 10 cardigas de passagem, e também com a questão... um ovo dourado? O what the heck? Já está tendo tarefas de Páscoa, eu não sei? Um off-le dourado? Um off-le? Um ovo dourado, galera? Um ovinho dourado? Nossa, eu não sabia que tinha ovo dourado, não, enfim, galera. E foi uma temporada muito hypada, mano, e uma das coisas que mais hypou foi isso, quando a gente viu no trailer, a mística, clonando outras skins, se transformando em outras skins, a galera ficou num hype absurdo, mano, absurdo. E tudo foi perfeito. Tudo foi perfeito, galera. Cara, uma temporada que você fala assim, o Alu, mas não teve nada ruim, não, mano. Tinha modos de MTL que não tem mais, tinha tudo, galera, tinha tudo, cara, de bom, sabe? Era, mano, divertido, competitivo, as batalhas contra o Wolverine, contra o Homem de Ferro, contra os NPCs, que eram alguns heróis, eram insanas, não eram fáceis, era difícil. Lá nas Indústrias Stark, lá, por exemplo, pra gente pegar os poderes míticos do Homem de Ferro, cara, além de você enfrentar ele, metade do mapa caía lá, e tinha um monte de robô, cara. Então, pensa nessa cena. Um chefe difícil, um monte de robô absurdo, absurdo, e um monte de players caindo lá. porque além de ter o Homem de Ferro, além de ter as armas místicas dele, que eram insanas de difícil, vai vendo, além de ter tudo isso que eu falava pra você, tinha um outro fator que fazia com que o pessoal queria cair lá, que era o fator cofre. Tinha um cofre lá com as armas muito apelonas lá dentro. Então, mano, era um acorde de muita treta. Tinha um Bossk também, que tinha um Wolverine, que na minha concepção é um dos melhores, ou um dos mais fortes, ou o mais forte NPC de todos os tempos aqui do Fortnite. Porque não é igual esses NPCs de hoje, que você enfrenta e derrota fácil, mano. O Wolverine era muito rápido, muito forte, muito apelão, e ele tinha fase 2, cara, que voltava mais rápido, mais forte, e mais apelão ainda. Eu fiz um especial Marvel aqui no meu canal, rapazes, depois procurem aí no meu canal, pra quem não assistiu, especial Marvel, eu fiz, cara. E, mano, cara, eu fico até emocionado, velho. Perfeito, velho. Ali foi onde o meu amor pelo Fortnite se enraizou de verdade, sacou? Porque, mano, era muito perfeito, muito perfeito mesmo, tá? Eu vi que tava tendo uns tiros aqui pra frente, umas treitinhas, mano, né? Será que o cara se escondeu aqui, mano? Se escondeu aqui não, hein? Eu vi uns tiros pra cá, mas acabou cedo, mano, a treta aqui acabou cedo. Então, galera, eu torço pra que, ó, tipo assim, o pessoal, às vezes, pensa que a gente, que é mais antigo, nós somos muito saudosistas, mas não é não. Por exemplo, vocês puderam testar e experimentar o Fortnite OG, que trouxe o Fortnite pro top 1 novamente, com milhares e milhares de pessoas simultaneamente jogando, um jogo leve, liso, bem otimizado, com muita gente jogando e se divertindo, vocês puderam ver o quão que o Fortnite, os antigos eram bons, independente das limitações, por exemplo, não poder cair num mapa de água, né? Porque senão morria, enfim, aquilo tudo que vocês viram num Fortnite OG. Então, daí você, saca, que o Fortnite já começou, já, de um estilo muito bom. só que ele foi evoluindo, 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 um determinado tempo, assim, na minha opinião, a Epic Games passou um pouco dos limites, um pouquinho dos limites, mas eu até entendo, Porque hoje em dia, a Epic Games tem que tentar agradar a maioria, e aí onde ela se perde, é aí, na minha opinião, por exemplo, teve temporadas que ela, a gente começou o capítulo 3, com mais ou menos 30 dias de ajuste de armas, de SMG, entre outras armas, porque a Epic Games estava com dificuldade de ajustar essas armas, porque a galera não queria, porque estava muito OP na opinião deles, porque a SMG estava OP, a 12 estava OP, tudo, tudo não estava legal, tudo não estava funcionando, e a Epic Games tentou otimizar da melhor forma possível, e com o feedback da galera, e isso levou um tempo, que não faz sentido, por exemplo, na temporada, primal galera, a gente jogava lá, tinha uma 12 mítica, olha a sua parada, uma 12 primal mítica, só pelo fato dela ser 12, já tem que regaçar mano, é uma shotgun, shotgun, que de perto, causa um estrago, aí na época, uma shotgun, uma shotgun, mítica, muito forte, muito forte, que naquela época ainda tinha um headshot, tinha um fator headshot, hoje em dia, não tem a não ser uma sniper, lendária, que vai te dar um, um HS instantâneo, mas naquela época, essa 12 primal, que eu estou passando para vocês, era extremamente OP, e a galera pediu para a Epic nerfar, simplesmente a Epic nerfou, e eu fui muito contra sobre isso, porque mano, é uma 12 mítica, para ela se transformar aqui, nessa skin ó, é uma 12 mítica, ah, aquela última skin lá, eu esqueci de me, de me transformar nela, mas está tudo bem, vocês viram aqui, como está funcionando, e tipo assim galera, algumas coisas que a Epic, foi fazendo ao longo do tempo, umas foram legais, outras não, mas agora, eles estão assim no ápice, na minha opinião, a temporada anterior a essa, eu amei, opa, tem mais um cara aqui mano, toma ali, toma ali, o mais legal, de você se transformar galera, é nas skins, que a gente não tem mano, ah, eu acho que eu perdi o time né, da skin, deixa eu ver, porque eu usei um outro, ah não foi, foi, porque eu usei um emoji, lá do choro sem querer, mas foi sim, foi sim, e ela fica com a, com a caveirinha aqui atrás ó, por quê? porque simboliza, o player né, a skin, que a, que a, que a gente eliminou, então esse brilho aqui ó, simboliza, essa caveirinha aqui atrás, simboliza isso, tá, nice, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então é isso aí rapaziada, é, o, tipo assim, a Epic Games, tem acertado muito, as decisões deles galera, finalmente, é, tem, tem sido ótimas cara, mano, ali é dois players ali, eu, eu não entendi aquela treta ali não hein, eu não entendi aquela treta ali não, mas bora pra safe, eu ia lá naquele escala, mas eu vi que tem dois mano, eu não sei se é um brother, ou, e o, e o bot dele, olha lá, ou se são dois caras jogando junto, não sei dizer, e aí doguinho lindo, 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 meu doguinho aqui galera, não pode ouvir uma buzinada de, de moto, que já fica perplexo, pelo beijão, enfim, então é isso rapaziada, essas últimas temporadas, tem sido sensacionais, a Epic tá de parabéns, mesmo, tá, mesmo, e eu espero que eles continuem acertando assim, porque, tanto a CISA anterior, tanto essa CISA aqui, na minha opinião, show de bola, velho, show de bola, reviver o OG, foi, mano, bom, fiz vídeo aqui no canal, e, ver que a Epic Games, tem tomado decisões boas, para o Fortnite, mano, eles tem me deixado contente, é assim, ó, ó, eu entendi, eu entendi, depois de algum tempo, que, que a, que a Epic Games, não faz jogo, para criador de conteúdo, simples, eu entendi isso, tá, mas, a minha única crítica, sim, sobre eu, sendo criador de conteúdo, mesmo, entendendo, que eles não fazem Fortnite, para criador de conteúdo, eles fazem, Fortnite, para players, para jogadores, que vão comprar, jogar, consumir, no jogo deles, eles estão certo, porque eles estão deixando o jogo fácil, e facilitando para a galera, colocando um trilhão de modos aqui, para o pessoal, que ele jogar o que quiser, ah, eu quero jogar um Corrida de Carro, tem, ah, eu quero ir lá para o Criativo 2.0, tem, ah, eu quero jogar o jogo, eu quero jogar aquele modo lá, é, do festival, tipo, o Guitar Hero, tem, saca, ah, eu quero ficar no Battle Royale, fazer minhas tarefas fácil, porque, eu tenho marcação, eu vou lá na marcação, pulo e faço, pode ser Epic Games, pode ser, por quê? Porque Epic Games faz jogo, não para mim, que é um criador de conteúdo, faz jogo para galera, que é player, simples, só que, eu ia amar muito, eu ia adorar muito, ia ser muito bom, para nós, criadores de conteúdo, se eles não colocassem, mais a marcação, se fosse raiz, como eu acho, vale, por que isso? Porque galera, quando você tem, essa, questão de ser um criador de conteúdo, é, ajuda você, financeiramente, ajuda o seu canal, e você pode ajudar os seus inscritos, porque assim, antigamente, eu sempre dava passo de batalha, sempre fazia torneios, sempre dava skin de grátis, sempre, sempre, por quê? Porque eu tinha um feedback maior financeiro, das views, né, porque, antes eu monetizava muito, com o Coyote, como outros, né, porque não tinha marcação, então, gerava dúvida na galera, e a gente, como criador de conteúdo, a gente tem os macetes, para poder fazer as missões, coisas que vocês, não tem, mano, ah, velho, como que, como que, como que, que aquele cara me viu, mano, é aquele mesmo lá, ó, então assim, e pensando nos players, tira o fator de exploração, porque antes, cara, se você não tem uma marcação, no mapa, o que é que você vai fazer, você vai pesquisar, você vai pesquisar, brother, você vai saber, onde que tem que fazer, como que tem que fazer, você vai gastar um tempo no mapa, vendo como é que tem que fazer, e tudo isso é bom para o jogo, porque, mantém o player mais tempo no mapa, procurando como é que é, como é que faz, e por aí vai, se, porventura, o player não conseguisse, ele ia recorrer a um canal, tipo meu, tipo do Coyote, tipo qualquer um outro, que faz vídeo de tarefas, então, na minha opinião, esse seria o único contra, assim, visando não, o meu lado jogador, o meu lado player, né, visando só a questão do lado, realmente assim, de criador de conteúdo, mas não dê mais, mano, Fortnite é sensacional em tudo, assim, sabe, hoje, assim, hoje, vivendo o momento hoje, eu não tenho uma crítica para me falar, pô, mano, isso aqui está ruim não, velho, e olha que quem me conhece, eu critiquei muito o game, tanto nas lives, tanto em vídeos, porque quando a gente critica alguma coisa, é porque a gente quer ver melhoras, né, eu quero ver o Fortnite evoluindo, e melhorando sempre, saca? Mano, eu estou aqui no top 3, conversando com vocês, olha só, aqui no top 3, não sei se vou ganhar, acho que não, mas só destaque no top 3, já está valendo, já está valendo, Poxa, mano, pena que eu perdi muita vida ali, cara, perdi muita vida, e é isso aí, rapaziada, vai ter mais vídeos assim, nesse estilo, tá, relaxem que vai ter mais vídeos assim, nesse estilo, ah, mano, se tivesse um medkit, está vendo aquele kit que eu deixei lá atrás, como que seria perfeito para mim aqui agora, eu não consigo gostar do medkit, cara, e eu sei que é necessário, é necessário ter um medkit, mas eu prefiro ter uma outra coisa, e não levei o medkit, e estou ferrado aqui, com metade da minha vida, pelo menos o meu shield aqui está cheio, e é Ilson, não tenho sobrevida, não tenho nada, é, qual que é a minha estratégia, rapaziada, tutorial de como ganhar vitória roiola aqui no Fortnite, mano, fica safe, chegou nos 10 últimos, fica safe, deixa os caras tretarem, pega as sobras, simples, simples, cara, fica fora do alvo dos caras, fica fora do alcance dos caras, deixa os caras treitar, e pega as sobras, por quê? Porque eles vão se miar, entendeu? Eles vão ficar com pouca vida, com pouco shield, vão estar miados, você pegando as sobras, é GG ali, os caras estão lá tretando, estão lá tretando, estão miados, se eu chegar lá, e conseguir, eles estão miados, agora eu tenho que ver, onde é que está o brother, tem que ver só onde é que está o brother aqui, esse é o tutorial de vitória roiola, não se desespere cara, não precisa nem ser bom, só deixar as caras caminhadas, e pegar as sobras, cadê o brother mano? Ai, vamos ver pela safe, ai, eu estou sem, cadê o brother, cadê o brother? não vi ele, vamos lá, vamos lá, não criemos cânico, pô mano, agora eu não sei se deu tempo dele se curar, dele se rilar, eu tinha que ter pego ele, quando ele tivesse miado, opa, ali que é do tempo perfeito, o cara miadinho, e eu vou tentar uma vitória roiola aqui, com Zeus papadada, mas eu não consegui rapaziada, está suave, porque o intuito do vídeo, é mostrar mística, tá, o intuito do vídeo é esse, não a vitória roiola, beleza, cadê esse cara mano, mano, pior que eu não estou vendo o brother, e eu não sei se aquele estava com um bote, ou se é um outro, eu sei que ele está aqui atrás mano, não é possível, ou ele está voandinho, será que ele está voandinho, será que ele está voando, do mundo, veremos aqui nos próximos minutos rapaziada, é nesse momento, onde você começa a ficar um pouco tenso, mas enfim, eu poderia até dar vitória roiola para ele, né, mas eu vou tentar a vitória roiola, vou tentar, esses ovos aqui dourados mano, já está tendo tarefas de páscoa, que eu não sabia, vários ovos dourados aí, não, tarefa não está tendo não, mas está tendo alguma coisa relacionada a páscoa, cadê o brother mano, eu não posso ser surpreendido por ele, olha lá embaixo, e vamos se transformar nele aqui, vamos se transformar nele, galera, esse foi um vídeo perfeito, e virei o Zeus, esse foi um vídeo perfeito, porque a gente finalizou com a vitória roiola, então, missão cumprida aí, tudo tranquilo, e é nóis, bom galera, é isso aí, a pretenção do vídeo foi mostrar a skin da mística, e na minha opinião, é a skin mais sensacional na história do Fortnite, beleza, se você assistiu até o final, deixa aí no chat, bem assim ó, o Alimito, beleza, deixa aí no chat o Alimito, se você assistiu até o final, aquele abraço, tamo junto, falou, valeu, até a próxima, tchau, fui! tchau, tchau, Obrigado.